...notas e aí nós no mesmo momento fomos ao camarim para conferir as notas e aí foi detectado que de fato havia um problema na tabela de Excel que computa as notas, tabula as notas das candidatas. Essa tabela foi composta por as 10 candidatas em 10 linhas com as colunas com as notas dos jurados. A primeira e a segunda linha que correspondiam a candidata número 1 e número 2 a soma das 10 notas estava correta. A partir da candidata de número 3 até a candidata de número 10 as notas só foram computadas de 7 jurados. Portanto, faltava a soma de mais 3 notas em cada uma dessas candidatas. Quando nós colocamos de fato a soma correta dos 10 jurados para as 10 candidatas houve a alteração na pontuação final das candidatas que nós apresentamos a nominata então oficial agora para vocês pela APA. Nós conversamos com os jurados e pedimos para que todos viessem aqui hoje para fazer toda a verificação do processo, a verificação das notas. Eles conferiram as notas que foram dadas. Inclusive, até por sugestão deles, fizeram a soma manual então de todas as notas novamente para evitar que eventualmente o sistema novamente estivesse incorreto. Mas agora quando foi feita essa soma, tanto do sistema quanto a conferência manual das notas por todos nós e pelos jurados, foi confirmada então essa colocação que nós passamos agora para vocês. Nós lamentamos muito o ocorrido. Pedimos desculpa a todos os envolvidos e todas as candidatas envolvidas e nos colocamos à disposição delas, inclusive, para eventuais conversas e no que for possível fazermos algum reparto. Pedimos a compreensão de todos vocês e que vocês nos ajudem a divulgar o que aconteceu de forma absolutamente transparente e clara para evitar qualquer mal entendido. Nós lamentamos de novo o que aconteceu, mas nós em hipótese alguma poderíamos ter compromisso com o erro ou com a inverdade. Nosso compromisso é sempre com a verdade, com a transparência, tanto é que nós colocamos todas as notas à disposição das pessoas para a conferência. Então, isso é o que aconteceu. Se tiverem alguma outra pergunta de ordem técnica do que aconteceu no procedimento, nós estamos abertos à discussão. Tivemos a preocupação de, primeiro, conversar com as três moças que haviam sido comunicadas ontem, o resultado, as três eleitas ontem. Conversamos primeiro com elas, explicamos a situação e depois conversamos com as demais, pessoalmente, olhando olhos nos olhos para que a coisa fique esclarecida. Se alguém tiver alguma outra pergunta, nós estamos à disposição. e iremos, a partir de, então, agora, oficializar as três eleitas e elas passam, então, a ser a realeza da 35ª Festa. Lini Gerc, agora rainha, né? Como foi receber essa notícia de ontem para hoje, essa mudança para você? Foi uma surpresa, uma emoção muito grande, muito boa e agora é muita responsabilidade, né? Mas vamos em frente. Agora é um ano de reinado. É um ano de reinado. Nem imaginava, né? Mas aconteceu. Aconteceu. Mas eu estava tão feliz ontem, já, hoje, mais ainda, meu Deus. Mas em parte da realeza, hoje eu acordei em realeza. Coisa boa. Então, hoje a felicidade é direto, né? É uma emoção muito grande. Daniela e Kirsten, a 1ª Princesa, como foi acordar nessa 2ª Feira com uma ótima notícia? Foi um sujeito, gente. Foi um baque, na verdade, né? Porque a gente tinha aproveitado a festa ontem. Ficamos aqui ao final com a família, aproveitando aí a última noite de outubro e a gente foi pra casa tarde. Foi aproveitar, achar que ia desganchar bastante. E, na verdade, acordei já com uma ligação bem responsável, bem dizendo que eu tinha que estar aqui, porque a votação tinha mudado. Então, eu tinha recebido um título, né? Então, fiquei bem surpresa, bem surpresa, mas bastante contente também. E, na sua ligação, já foi dito qual era o título que tinhas recebido? Foi quando você chegou aqui? Foi, fui na ligação. Eu estava na capulinha, acabado de sair da cama. Eu vi de cara lavada, mas estou bem ansiosa pelas próximas missões. Agora, no próximo ano, a gente está aqui pra compartilhar e divulgar a nossa tradição com bastante alegria. Esse problema de tabulação que aconteceu no evento pode ocorrer novamente nas próximas edições? Em primeiro lugar, lamentarmos justamente o presidente, tanto por parte, lamentar por parte do Corpo de Judados, por parte das candidatas que acabaram passando por esse constrangimento. Nós estamos profundamente concernados. E informar que não, esse procedimento vai ser alterado. E nós, inclusive, por sugestão de uma das candidatas desse ano, nós iremos agotar auditoria a partir do ano, para o próximo concurso. E já tem algum evento programado para a nova realeza que assume agora? Sim, então, elas começam já a trabalhar. Nesse próximo final de semana, já temos evento programado para elas. Elas já irão representar ao Cobra Fest, um evento nesse final de semana. Isso que aconteceu ontem, hoje foram chamadas, elas para dar as explicações. devido às explicações das candidatas todas, né? Justamente. O amigo foi que, logo após a oficialização das candidatas, da realeza, na noite de ontem, nós, por meio dos jurados, estranharam o resultado e nós, imediatamente, fomos calcular novamente as notas. E aí nós vimos que, na nossa tabela de Excel, a candidata número 1 e número 2 estavam computadas 10 notas dos 10 jurados. Mas a candidata número 3 até a candidata número 10, eles estavam computadas por nós, apenas de 7 jurados. Então, obviamente, quando nós colocamos as notas dos demais candidatos para as outras candidatas, alterou a composição e a colocação delas. Então, nós convocamos os jurados para esta manhã de hoje, para conversar com eles, para explicar, porque o nosso conquisto primordial é com a transparência e com a verdade. E aí, todos eles recontaram novamente mais de uma candidata número 3 e confirmaram que não é só assim nada, que é a nominada correta, a nominada oficial da dirigência da China. Então, é isso aí. E aí, todos os que 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 os